A estação mais fria do ano chegou acompanhada de ventos fortes e temperaturas mais amenas em Sergipe. O inverno sergipano terá como principal característica as pancadas de chuvas que devem se intensificar nos meses de junho e julho em todas as regiões do estado. Essa estação tem algumas características para o leste e nordeste, em especial para o estado de Sergipe, onde nós temos ocorrências de chuvas, de escoamentos de frentes frias, de ondas de leste que deverão predominar. E o mais, nós teremos também ocorrências de ventos mais fortes, ventos de sul, sudeste, que aceleram isso desde aqui do litoral até o interior. Que são os ventos mais fortes que ocorrem durante o ano. O período será positivo para a agricultura, principalmente na região Cealba, conhecida pela alta produtividade do agronegócio. As chuvas dessa estação veio contribuir para a regularização dos recursos hídricos do centro agréstico sergipano, bem como para a agricultura, que deve continuar favorecendo a agricultura em todo o estado de Sergipe. E nessa região hoje denominada como Cealba, Sergipe, Bahia, Lagoas, onde se tem grandes culturas de plantio de milho. Com a chegada do inverno, São João será atípico em diversas partes do estado. Clima mais ameno lá fora, mas coração aquecido com o retorno dos festejos. Como sempre, nos anos chuvosos, a gente tenta acender a fogueira e a chuva atrapada. E há uma possibilidade de termos chuva exatamente lá no dia 23, que é a véspera de São João. Aquela chuvinha fina, mas continuada. E sempre vai ocorrer assim durante o período da noite, pelas chuvas finas, quedas de temperatura também. E sempre vai ocorrer assim.